Música Primeiro-ministro, for prazo fulanguida do Ministério da Educação. Ato resolve o problema, professor Siranean. Obrigado. Primeiro-ministro, for prazo fulanguida do Ministério da Educação. 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 Professor Agostinho Soares Actuíl, chefe de governo, foi o tempo fulangido para a governante na Emruá. Ato resolve o problema, professor Siranian. O governo é liderado, líder carismático, né? Se expande a educação, a nível de sucos na aldeia. E a tina limana e a lara. Não significa que a tina limana e a lara, a tina limana e a lara, a tina limana e a lara. O povo todo tem acesso a nível de sucos na aldeia. Significa que as necessidades para os professores continuam na FATIN. Então, hoje, o líder foi mensagem para os dirigentes do Ministério da Educação União, que foi o tempo fulangido para ter que resolver os professores 1.449, né? Incluir o processo, né? Antes, o rumuto entre o primeiro-ministro no professor Sira Remata, secretário-estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, torre difícil o Ministério União, mas bem lá, corre o comentário, quando a batempo neve, chefe executivo de Terminaona. Gasparinha de Souza, Marito da Costa, Dímen. E aí E aí E aí